Opa! Zé é preto! Zé é preto! Nicolás? Pulga? Bater briga! Racha! Zé é preto na carreira Certeza Nunca me mandou Fala Oh 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 Teu, teu, tudo é teu Téu, tudo é teu Nossa! Gente, vai te dar! Gente! Ai, eu vou abrir briga hoje. Ai, que maravilha Eita, ai vocês estão atiçando né? Vai chegar você e eles queriam assim, vai ver Oh não, vai ver que eles ficam assim Esse, vai ficar legal Não vai, pode ficar Você não tá melhor Você já tá melhor Olha só fala baixo Só fala um pouco baixo É pra ouvir, tá, algumas coisas Desculpe, vou mandar Desculpe Não, porque vai colocar no Youtube Você vai colocar no Youtube, sério? Claro É o Big Brother na sua escola Vamos lá Vai marcar! Ai, seu Rui Jipe 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 Ô Brunão Tá tirando de giro Jipe Ele acha que é Diego do NX e Pierre Não, é de pior Tadinho gente Beleza Cabrito Deixa o Zé Preto fazer gol hein Zé Preto Tadinho 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 Pô, podia aumentar o volume lá, né? Podia. Então, né? Uns 4 minutos já paro, já. Aê! Aí eu filmei já. Não consegui. 2 minutos, tá conseguindo. Pronto. Já era. Um minuto e meio. Ui, já atrapalhou, né? Dombrolão! Nossa!